Elas estão presentes nos canteiros de ruas, em diferentes praças públicas e ao longo de avenidas. As árvores e plantas ornamentais contribuem para deixar o cenário urbano de Rio das Ostras mais bonito. Esse trabalho de paisagismo e arborização começa no Parque Municipal Roberto Pereira Inocêncio, onde estão instaladas as estufas. O local foi ampliado e a capacidade de cultivo de mudas passou de 5 mil para 10 mil por ano. A produção própria, além de reduzir os custos aos cofres públicos, permite a manutenção frequente dos jardins. A partir do momento que o Parque Municipal, via Secretaria do Meio Ambiente, produz essas mudas, nós não compramos, não é necessário comprar. E isso, obviamente, reflete numa economia para o município. As espécies cultivadas no local são nativas da Mata Atlântica e também introduzidas de outras regiões. O desenvolvimento de cada uma varia de acordo com a época do ano. As tropicais são as que se adaptam melhor ao clima de Rio das Ostras. Nós temos aqui, principalmente, Pau Brasil, nós temos aqui Jatubá, nós temos aqui IP Amarelo, nós temos aqui o IP Rosa, quando a gente considera as plantas arbóreas. E ornamentais, nós temos aqui Tumbérgias, nós temos aqui a Ixora, nós temos aqui outras plantas como Bromélia, por exemplo, que são bastante utilizadas também, até mesmo porque nossa área, muitos dos nossos locais são arenosos. A ampliação da estufa tem permitido também a produção de plantas medicinais, que podem ser introduzidas em diferentes tipos de tratamento. O chá da erva doce, por exemplo, reduz a acidez no estômago e também serve como calmante. Já o boldo, aqui atrás, auxilia nas funções do fígado. A ideia é apresentar essas espécies e outras aos estudantes. No espaço, também são produzidas mudas destinadas ao reflorestamento e recuperação de nascentes. As plantas ornamentais, elas são utilizadas em áreas públicas do município, nos projetos que nós temos de paisagismo. Então, elas são utilizadas próximas a rodovias, elas são utilizadas aqui em áreas de hospitais, em escolas, em praças públicas. As plantas ornamentais, elas, periodicamente, precisam ser retiradas e replantadas, porque elas não são plantas perenes. Então, a produção contínua que nós temos aqui no Parque Municipal dessas plantas ornamentais, elas permitem, além da introdução, a manutenção desses projetos que nós temos aqui de paisagismo e de jardinagem.